Agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Olha gente, tá chegando a hora da bola voltar a rolar pela Copa Libertadores da América na Arena do Grêmio. E o Tricolor já está preparado para espantar o fantasma das oitavas de final do Torneio das Américas. Todos os caminhos levam a Arena Tricolor nesta quarta-feira. Amanhã é dia de Libertadores para o Grêmio. E para espantar o fantasma das oitavas, o Tricolor pode apenas empatar, que segue adiante na competição. Mas segundo o grupo de Renato, todo cuidado é pouco contra o time do Godoy Cruz. É uma equipe de muito combate físico, que briga por todo o espaço do campo. Naquela oportunidade a nossa equipe conseguiu também igualar nisso, acho que isso é importante. Conseguir igualar essa competitividade e quando tiver a bola a nossa equipe tem muita qualidade para jogar. Desde o título da Copa do Brasil 2016, o Grêmio vem apresentando um bom futebol. E até quem não estava no grupo ano passado, sabe como o clube está sendo visto lá fora. Eu cheguei aqui esse ano, mas acompanhei um pouco do ano passado, o respeito que o Grêmio colocou diante dos adversários. Eu soube respeitar também o adversário, mas o respeito foi crescendo porque foi jogando futebol. Amanhã, Grêmio e Godoy Cruz entram em campo às 7h15 da noite. E embalado de duas vitórias no Brasileirão, o Tricolor promete ir para cima dos argentinos na partida das oitavas de final. Se tratando de libertadores, a gente tem que ter o maior cuidado e respeito possível pelos adversários. Se tratando de um time argentino, como o Léo falou, temos uma pequena vantagem e temos que confirmar no jogo de amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri